Olá pessoal, eu sou Larissa Figueira, coreadora de marketing da Estefanini aqui no Brasil. Estamos no segundo dia de Febra Bantec, onde trouxemos muitos conteúdos legais para vocês, tanto no palco principal, quanto aqui no nosso estande. Estamos com uma agenda recheada de palestras em formato de podcast que você pode vir aqui e escutar. Olá pessoal, como vai? Sou o Flávio, CPO da Topaz. Estamos aqui mais uma vez no Febra Bantec, no estande da Estefanini, do grupo Topaz. Hoje nós temos duas oportunidades aqui no palco principal da Febra Bante. Nós vamos falar sobre Embedded Finance, um pouco sobre a plataforma Topaz e como a gente vai apoiando os nossos clientes na construção de plataformas de finanças inteligentes embarcadas em soluções de indústrias não financeiras. Vamos falar um pouquinho de IA também, quando a gente estará lá apresentando o nosso case de personalização com propósito, como humanizar o banco através de tecnologias digitais. Vem pra cá acompanhar aí nesse dia de Febra Bantec. Obrigado! Amanhã é o último dia e também teremos muitas coisas legais por aqui. Então fique ligado nas nossas redes sociais que temos muitas coisas pra compartilhar com vocês.